Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live para falar sobre a escolha da banca do concurso dos Correios. Quem diria que no último momento de divulgação fosse mudado tudo o que a gente estava pensando e estava imaginando a respeito da escolha da banca de acordo com as informações do projeto básico que os Correios já haviam divulgado. Então, eu já recebi muita mensagem de ontem para hoje mas contem aqui no chat o que vocês acharam se vocês preferiram essa mudança para quem não sabe, a banca escolhida é IBFC Instituto Brasileiro de Formação comentem aqui no chat o que vocês acharam e o que a gente estava esperando era a banca Sebrasp com aquele modelo de certo e errado Mas e aí, Pri? Mudou a banca? Mudou também toda aquela estrutura que os Correios divulgou? Aquela estrutura falando que ia ser dividido em vários blocos de conhecimento com 120 questões de certo e errado como que vai ficar? E a questão de redação de TAF mudou tudo ou não? Então, fica aqui comigo nessa live que a gente vai conversar a respeito de todos esses pontos Eu anotei aqui as dúvidas que vocês deixaram na caixinha que eu abri lá no Instagram, caixinha de dúvidas Eu vou responder as que vocês mais estão perguntando aqui Então, já vai deixando o seu like aqui nessa live Aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Porque assim como lives, né? Informativas como essa virão mais a próxima aí sobre o lançamento do edital, né? Quando sair o edital E também aulas, materiais tudo aqui para você estudar e se preparar para essa prova, tá bom? Então, não deixa de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal Olha só o que vocês estão gostando aqui A maioria que eu estou recebendo mesmo é que gostou muito da banca IBFC Porque quando a gente fala de questões de certo e errado, né? Uma errada, uma certa Isso assusta E essa banca, pelo menos assim não temos materiais, né? De que ela já tenha feito provas desse estilo A maior parte das provas dela é de alternativas, né? De A até D E também de A até E, né? Ou seja, alternativas aí questões com 5 ou 4 alternativas Mas eu vou falar mais sobre isso com vocês aqui nessa live Mas essas informações vai ser rápido Então eu peço que todos aqui fiquem prestem bastante atenção para quem já começou os estudos ou para quem está pensando em começar os estudos agora que eu vou contar para vocês a respeito dessa banca para vocês se informarem, tá bom? Vamos, então, falar a respeito da banca IBFC que foi a banca escolhida, né? Para realizar e organizar o concurso dos Correios E vamos começar falando a respeito dessa escolha Por quê? A notícia, a divulgação oficial ela ainda não aconteceu pelo menos não até agora Então por que a gente está falando que essa banca foi a escolhida? Porque a gente teve, assim, a gente já falou a internet, né? Os cursinhos, que concursos Esses cursos, esses programas de pesquisas, né? Tivemos a informação interna que está confirmada, sim, que será IBFC Mas eu estou deixando aqui tudo bem claro para vocês, né? Que vocês também precisam saber de onde que vêm as informações que vocês estão vendo aí na internet Porque nesse momento de muita especulação pode acontecer de muita gente começar a inventar as coisas Então vocês fiquem atentos às notícias que vocês estão consumindo Tá bom? Então, essa banca ela foi a escolhida E eu já fiz um post muito legal no meu Instagram falando mais a respeito dessa banca, tá? Que é o que eu vou te mostrar aqui agora na tela Que é muito importante a gente conhecer a banca que vai fazer a nossa prova Mas não é o foco principal Então presta atenção no que eu vou te falar aqui Essa banca, IBFC o Instituto Brasileiro de Formação e Captação é do estado de São Paulo Quem nunca ouviu falar ela é uma banca, sim, conhecida Tá? Já fez muitos concursos Ela não é famosa igual FGV VUNESP, SEBRASP E essas outras bancas Mas ela, sim, uma banca é conhecida e com estrutura e tudo mais E aí o que a gente pode ver que eu separei aqui pra vocês é o seguinte Essa empresa é um grupo de profissionais executivos que optaram por dividir as suas experiências e conquistas com a sociedade praticando a responsabilidade social Então eles se juntaram É uma empresa que realiza provas aí de concursos públicos várias etapas da prova Tá bom? Aqui de São Paulo como eu falei Eu separei aqui alguns mais conhecidos por nós concursos que essa banca já realizou Mas se você quiser entrar no site da banca IBFC e lá em concursos concluídos você vai ver o número de concursos que essa banca já fez e todos os tipos desde municipais até federais Então é uma banca que ela tem sim capacidade e conhecimento nisso Eu sei que muitos de vocês fizeram o último concurso do IBGE para recenseador e depois também alguns fizeram aquele temporário todos foram temporários mas saiu um outro temporário para APM e para SCQ também são dois cargos aí dentro do IBGE e quem fez essa prova foi a banca IBFC e eu já recebi muitos directos aqui de vocês até no comentário aqui nos posts falando que fez essa prova do IBGE por essa banca foi classificado começaram a trabalhar gostaram não é aquela banca complicada que põe umas pegadinhas então eu vou falar mais para frente a respeito disso como que aí as questões dessa banca mas olha só além do IBGE TRF Tribunal de Justiça Polícia Militar então é uma banca aí que está atuando e olha só as principais características da IBFC quando a gente fala por exemplo de SEBRASP eu que já estou nesse mundo dos concursos já há alguns anos e para quem também está estudando sabe que por exemplo SEBRASP questão incerto e errado é uma prova muito complicada por mais que você saiba o conteúdo você tem que saber fazer esses tipos de prova é essencial por exemplo o UNESP que faz Tribunal de Justiça é uma prova ali não é fácil mas também não é difícil estudando bastante você consegue estudar bem nela apesar de no último domingo ter acontecido mais uma prova do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi completamente diferente dos últimos anos que eu também vou explicar para vocês o que tem a ver com isso e por exemplo a FGV já é conhecida por ser uma banca com nível de dificuldade lá em cima bem alto então cada banca tem a sua característica as principais características do IBFC é que é uma banca com objetividade nos enunciados enunciado é aquela parte de cima da questão que vem antes das alternativas então no enunciado o IBFC vai perguntar o que ele está querendo saber não vai ficar enrolando dando voltas querendo te confundir não significa que vai ser nossa super fácil porque daí então todo mundo vai passar não para acertar a questão você precisa ter conhecimento daquele assunto daquela disciplina mas a estrutura da questão não costuma não é que não vai ser a gente não tem bola de cristal mas não costuma ser uma estrutura complicada e sim mais objetiva tá bom a banca também costuma ter textos curtos e perguntas diretas então quem fez a prova a última prova do IBGE que eu acabei de falar e quem já está nos meus grupos grupos de estudo dos Correios eu já mandei ontem também essas últimas provas com os últimos gabaritos vocês já viram como que é a estrutura da prova e comenta aqui quem já chegou a ver a prova se realmente é isso são questões ali mais curtas mais diretas né não é questões enormes textos enormes enfim então ela evita pegadinhas não coloca artifícios muito complicados então o conteúdo ele é cobrado de uma forma mais direta Pri então é desse jeito que vai ser como já foi e tudo mais não dá pra afirmar a gente sabe por quê? nesse mundo de concurso tudo pode acontecer a gente já viu tanta coisa eu então já vi tanta coisa acontecer e o que que acontece? o exemplo que eu estava falando aqui pra vocês da VUNESP deixa eu voltar aqui pra pra mim essa última prova da VUNESP que foi domingo VUNESP é uma banca super conhecida é um concurso que eu fui aprovada né do Tribunal de Justiça de São Paulo e quando eu fiz a última prova que foi em 2021 ela já foi um pouco diferente a parte de direito de todas as anteriores porque pra essa prova eu estudei muito era meu concurso foco sabe e eu estudei todas as provas anteriores tipo de 10 anos que essa prova ela tem todo ano então de 10 anos eu fui assim pra fazer a prova muito afiada né de conhecimento e das 100 questões dos 100 pontos pelo que eu fiz as últimas questões e o tanto que eu estudei e tudo o tempo que eu estudei os meus simulados eu tinha e pelo que como foi a prova o meu conhecimento eu sei assim afirmo com certeza pra vocês que a minha nota seria em torno de 90 90 e poucos pontos de 100 só que a minha nota foi 80 por quê? na parte de direito que tem muitas questões de direito a Banca VUNESP ela mudou os jeitos de cobrar ela cobrou algo ali mais específico que quem é formado em direito que não é o meu caso iria entender melhor ok no último domingo novamente teve essa prova né depois de 2021 teve agora essa prova a banca continuou a mesma só que não só em direito como aconteceu em 2021 mas todas as outras disciplinas disciplinas foram muito diferentes das últimas provas as pessoas saíram da prova assim falando meu Deus o que aconteceu aqui e gente não mudou a banca sabe então eu tô dando esse exemplo pra vocês entenderem que nada é muito garantia né o que vai te dar mais garantia é você estudar o assunto o conhecimento daí do jeito que via a prova do jeito que via as questões você vai saber responder não se apegar muito na banca e não se apegar muito no estilo de cobrança da questão né então assim só pra vocês terem uma ideia quem estudou muito e iria muito bem nessa última prova aí do TJ é a nota ali na média seria 70 pontos então quem tirou 70 pontos nessa prova de domingo é uma pessoa assim que estudou muito foi muito bem então olha como que muda né mesmo sem mudar a banca mas o lado bom é que não muda só pra você isso muda pra todo mundo então eu tô dando esse exemplo porque a banca IBFC ela costuma fazer provas de alternativas de A até E e tem algumas provas também com 4 alternativas de A até D então assim o que pode acontecer ela pode continuar com essa estrutura que na minha opinião é o que eu acho que vai acontecer ou ela pode mudar o tipo de cobrança dela pra certo ou errado que é o que os correios estão pedindo no projeto básico mas lembrando que esse projeto básico também não é o edital não é o final é aquele rascunho é aquele planejamento antes do edital então a gente não pode confirmar nada né com 100% de certeza até que não saia o edital porque o edital que é a lei né a lei dos concursos e como tá muito em cima prova provavelmente em novembro porque eles já querem contratar em dezembro eu acredito que o IBFC não tenha tempo hábil pra mudar a sua estrutura de cobranças e mudar e começar a cobrar certo e errado porque é uma banca que já tem ali os seus professores né que fazem as questões eles já tem um banco de questões enorme que por mais que eles não utilizem a mesma questão eles tem ali o material pra fazer leves modificações e criar novas provas então por essa celeridade no processo eu acredito na minha opinião que vai ser de alternativas talvez 4 talvez 5 alternativas mas em breve o edital já vai sair não vai demorar muito gente esse edital tá batendo na porta ele vai ó do dia pra noite aparecer e daí a gente vai ter com certeza eu volto aqui pra falar pra vocês tá bom o que vocês estão achando aí é sobre deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando a respeito do aqui ó tem gente reclamando também tem a Banca FCC que também tem uma característica de ter uma cobrança bem alta né tudo mais eu vou aproveitar vendo aqui o chat que vocês estão falando e já vou respondendo dúvidas de vocês e dúvidas aqui que eu anotei também que vocês deixaram lá na caixinha do meu Instagram tá e então eu já respondi a respeito do formato de prova como eu acredito que vai ser e teve uma pergunta assim Pri a Banca IBFC você acha que ela é mais fácil ou mais difícil né então eu vou responder aqui com sinceridade pra vocês primeiro eu sempre falo que o que vai tornar a sua prova a sua questão fácil ou difícil é o seu conhecimento o que você estudou sobre aquele assunto você dominando um assunto você consegue resolvê-lo independente da forma que vier a questão mas historicamente né e olhando as características o IBFC sim é uma banca considerada mais fácil do que Sebrasp do que essas outras bancas que nós conhecemos então por isso que eu até falei lá no grupo VIP dos alunos da mentoria gente essa notícia é excelente pra gente ai mas professora a banca é mais fácil a nota de corte vai subir e tudo mais gente pra quem estuda de verdade pra prova que vocês sabem que é 5% que vai lá no dia da prova estudar de verdade isso não muda tá então assim se preparem quem ainda não começou a estudar já passou da hora porque vai ser uma prova muito assim não é que vai ser fácil você vai chegar lá e vai acertar tudo mas vai ser uma prova muito fácil de você conseguir ser aprovado e às vezes assim esse é o primeiro concurso que você tá fazendo ou você já fez algumas provas mas ainda não teve uma aprovação esse concurso dos correios ele é maravilhoso até pra quem não pretende depois trabalhar lá mas fazer a prova ter essa aprovação conseguir essa confiança continuar estudando e quem sabe antes de ter chamado pra trabalhar nos correios já passar em algum outro concurso tá então assim é uma oportunidade maravilhosa eu tô falando aqui pra vocês e quem tiver atento vai aproveitar isso daí outra pergunta que me mandaram era assim Pri o que mais cobra essa banca é em matemática eu vou fazer pra vocês um post também posso trazer em vídeo aqui no YouTube vou analisar todas as provas anteriores do IBFC e vou trazer aqui pra vocês o que essa banca costuma cobrar mais de português de matemática de informática e das outras disciplinas também que a gente sabe que não serão só essas três virão mais disciplinas tá bom outra coisa também a respeito de provas anteriores teve gente que falou assim Pri eu queria provas anteriores onde que eu encontro quem participa dos meus grupos de estudo tem lá acesso ao drive onde tem provas anteriores e agora eu vou colocar bastante lá pra vocês provas anteriores do IBFC eu vou compartilhar com vocês aqui no chat esse link tá pra vocês entrarem no grupo quem ainda não tá em nenhum grupo de estudos e daí vocês vão clicar nesse link só colocar lá o e-mail e o telefone e automaticamente você vai ser direcionado pra entrar no grupo é gratuito tá não paga nada e você já vai ter acesso lá na descrição do grupo você vai ter acesso a esse drive que também é gratuito onde além de ó já coloquei o link aqui na descrição tá já vão e clicam aqui nesse drive além de as provas anteriores de IBFC que eu já vou colocar lá pra vocês já tem outras provas anteriores já tem material também falando sobre os correios né a história eu vou colocar mais materiais gratuitos lá também tá então é entrem aqui e eu vou colocar também no deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na descrição depois eu coloco aqui na descrição e no comentário pra vocês tá bom então coloquei aqui no chat pra vocês clicarem e entrarem outra pergunta que me fizeram bastante também no Instagram é a respeito da redação e eu já vou aproveitar esse assunto pra emendar aqui e falar sobre o TAF né no projeto básico foi informado que a redação seria só pra nível superior e que o TAF não haverá nem pra carteira novamente eu acredito né essa informação oficial a gente vai ter com edital mas eu acredito que vai continuar dessa forma assim tá as luzes apagaram vai continuar dessa forma assim como previsto no projeto básico não por causa que mudou a banca mas por causa daquilo que eu falei pra vocês sobre a demora de acontecer todo esse processo né todo esse concurso como eles querem começar a contratar ainda esse ano ainda em dezembro se ficar colocando TAF colocando redação colocando um monte de coisa vai demorar pro ano que vem esse ano não vai dar tempo de começar a contratar tá então a minha percepção é que continua sem ter TAF nem redação tá bom qual dúvida mais que vocês tem coloquem aqui no chat lembrando que eu vou falar aquela condição especial agora no final pra quem ficou que é somente pra essa live e outra dúvida né já aproveitando aí falando me perguntaram se ainda dá tempo de estudar olha só quem me acompanha sabe que eu já tenho vários alunos que estão estudando comigo através da mentoria Priaprova Correios mas se você ainda não começou ou você tá olhando tá pesquisando mas não começou assim de verdade sabe com compromisso com material certinho com organização dá tempo se você começar agora e como eu falei o edital tá batendo na porta a maioria vai esperar o edital sair pra depois começar a estudar se você quer ser aprovado os aprovados não são a maioria são a minoria então você tem que fazer diferente da maioria que é o que eu já tô cansada de falar aqui pra vocês que é começar a estudar o quanto antes por isso que os concurseiros SEDEX já estão comigo já estudando já fizemos aí várias aulas ao vivo que ficam gravadas na plataforma caso você venha entrar depois comenta aí quem que é concurseiro SEDEX quem tá na mentoria comigo pra eu dar um oizinho aqui pra vocês sobre o número de questões Antônio se mudar mesmo né se for as questões de BFC de alternativas eu acredito que não vai ser aquelas mesmas 120 porque 120 é quando é de certo ou errado que é aquela frase pra você julgar 120 questões de alternativa é muita coisa daí seria no máximo 100 mas talvez seja menos do que 100 tá nossa quantos concurseiros SEDEX aqui a Nath JL a Dani o Mikael meus alunos eles não perdem nenhuma notícia que é o que eu sempre falo além de você estudar para os Correios você precisa ser um concurseiro muito atento as notícias o que tá acontecendo pra você ir bem preparado pra prova saber o que vai te esperar só que também você tem que saber que tipo de notícia você vai ver porque como eu falei tem muita coisa errada aí pela internet muita especulação muitas vídeos assim falando meu Deus urgente clica aqui se vai ver não aconteceu nada a pessoa tá só enrolando então assim fiquem muito atentos aí o que vocês estão consumindo tá bom a Day tá perguntando do nosso simulado lá da mentoria sim domingo agora a gente tem um simulado de português é um simulado ao vivo que quem faz parte da mentoria tem direito tá então muito muito legal que nossa tem muitos concurseiros SEDEX aqui legal respondi aqui as principais dúvidas de vocês só que daí eu tenho um presentinho e esse vai pra todo mundo tá eu sou uma pessoa muito rápida já vi aí que mudou a banca já agilizei aqui com a minha equipe e eu preparei pra vocês um simulado tá de questões de português matemática e informática com questões já da banca e BFC com alternativas questões de nível médio que é como vai ser a prova dos correios e também é questões super recentes agora de 2024 então a gente já sente aí como que a banca tá trabalhando como que ela tá fazendo Pri eu quero esse simulado como que eu faço olha de novo aqui no chat eu colocando o link que você vai colocar o seu e-mail o seu WhatsApp e já vai automaticamente entrar no grupo de estudos é gratuito não se preocupem e ainda hoje eu vou mandar lá nos grupos esse simulado é o PDF se você já tá em algum grupo não precisa entrar nesse de novo tá mas se você não tá sabendo o que é meu grupo de estudos no WhatsApp clica aqui no link entra lá que ainda hoje você vai receber gratuitamente esse simulado e vocês querem ver o simulado querem que eu mostre aqui pra vocês como que tá esse simulado pra dar um gostinho e sabe por que que eu vou mostrar também pra vocês verem já a estrutura de questões dessa banca vocês vão amar eu como professora gostei muito dessa alteração espero que se confirme porque no mundo de concursos vocês sabem né é um tal de põe casaco tira casaco é uma coisa depois muda outra então eu tô sempre aqui pra mostrar pra vocês deixar vocês bem informados tá bom vocês estão vendo aí na tela o simulado posso descer aqui pras questões pra eu mostrar pra vocês ó o simulado em PDF quem quiser precisa estar no grupo de estudos do WhatsApp tá se você já tem algum grupo ótimo só guardar lá que você vai receber ainda hoje e se você não está entra no link que eu tô colocando aqui no chat pra você entrar gratuitamente no grupo e receber também gratuitamente esse simulado e já começar a estudar questões da banca IFC que foram assim separadas a dedo aqui pra vocês estudarem da forma correta tá bom Lu se você quer ser uma concurseira CEDEX fica até o final vamos lá então bom deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui está o PDF começamos com o português nosso simulado tá um textinho aqui tá nessa prova específica um texto até um pouco longo tá o que não é muito comum mas se for ver não é tão longo assim aqui a fonte a letra do simulado eu não deixo muito pequenininha na prova é uma letra menorzinha porque às vezes vocês vão estudar não conseguem imprimir vão estudar pelo celular então eu nunca deixo uma letra muito pequena não e daí olha só a primeira questão de português é uma questão com alternativas que você precisa julgar certo ou errado na verdade verdadeiro ou falso então vocês veem que mesmo numa estrutura de questões de alternativas pode ter aqui pra você julgar certo ou errado então o importante é você ter o conhecimento e esse exemplo aqui interpretação de texto é um dos assuntos que mais caem em provas de concurso na parte de português interpretação de texto então se você não é uma pessoa que tem o hábito da leitura comece lendo qualquer coisa mas comece todo dia lendo algo notícias não apenas legendas no instagram olha a questão número 2 que curtinha olha as alternativas apenas uma palavra a 3 também olha as alternativas apenas uma palavra não é questão grande questão enorme vocês estão percebendo vou continuar aqui mostrando pra vocês daí tem também olha só outro formato aqui é número 7 esse formato é de frases também né 1 até 4 e daí na alternativa você precisa falar se só a 1 estava correta se todas essas estavam corretas olha a letra E 1, 3 e 4 apenas então você vê que você vai ser abordado de várias formas pra você responder uma questão mas você tendo o conhecimento daquele assunto porque você estudou previamente com um bom material né com um bom direcionamento também não tem por que se preocupar tá vamos passar aqui pra matemática gente olha o tamanho dessas questões de matemática é lógico que não estou falando que vai ser igual na prova mas é um exemplo de questões de 2024 da banca IBFC vocês estão vendo eu lembro que quando eu fui fazer essa prova do tribunal de justiça que eu falei pra vocês né que eu estou aprovada na folha a 4 na folha da prova era uma questão de matemática a questão de matemática tinha texto que parecia que eu estava resolvendo questão de português mas era de matemática olha isso aqui em uma folha nós temos 4 questões e ainda num formato de letra que é super grande na prova que cabe facilmente 10 questões em uma folha então gente estudem não percam essa oportunidade eu separei algumas de informática aqui pra vocês verem também olha só vocês veem que as respostas não são complicadas uma vez que você estudou o assunto você bate o olho você sabe que responder não tem segredo não tem enrolação não tem pegadinha não tem não tem tem que saber mesmo tem que estudar o que vocês acharam vocês gostaram desse simulado aqui que eu mostrei que vocês vão receber gratuitamente no no grupo ó gostou é matemática tá bom Marcos esse simulado eu tô disponibilizando gratuitamente pra vocês é só clicar nesse link aqui que eu acabei de enviar no chat e também vai estar disponível aqui na descrição pra quem tá assistindo gravado você clica nesse link põe ali rapidinho seu whatsapp seu e-mail e automaticamente você é direcionado pra dentro do grupo de estudos no whatsapp Pri o que que tem esse grupo de estudos é só pra eu entrar pegar esse simulado e sair não qualquer notícia você vai receber em primeira mão nesse grupo eu vou enviar mais materiais gratuitos lá pra vocês vocês vão resolver responder enquetes que eu mando lá no grupo é uma comunidade mesmo pra vocês irem se conhecendo tá agora já que eu falei em comunidade comunidade de verdade é aquela que a gente tem dentro da mentoria Pri a prova Correios que é a nossa querida comunidade Sedex o que que é essa comunidade Sedex Pri eu vou mostrar aqui na tela pra vocês essa comunidade é onde todos os concurseiros Sedex eles compartilham as suas experiências e estudos do dia a dia por quê? a gente sabe que estudar pra concurso é algo muito solitário e é algo que te traz muitas dúvidas eu pelo menos quando eu estudava eu estudava muito muito só que eu sempre pensava assim será que eu tô estudando certo? será que eu sou louca de estar estudando isso daqui? ninguém mais tá estudando e eu tô perdendo tempo com isso? sabe essas dúvidas que ficam passando pela nossa cabeça? quando você faz parte de uma comunidade e nesse caso a comunidade Sedex ela é uma comunidade de alunos que estão ali todos super engajados todos entraram pra mentoria e todos estão disponíveis eles se comprometeram a estudar pra fazer diferente então não é simplesmente um grupinho de WhatsApp que você acaba entrando que o povo fica falando ali mas na verdade ninguém tá estudando nada é só especulação não na comunidade você vai fazer parte de um time que tá direcionado tá estudando com materiais corretos e que você vai conseguir compartilhar aí as suas experiências olha só que legal como que funciona a comunidade aqui tem minha mensagem de boas-vindas e olha que legal os alunos postando aqui que estão estudando estão aqui falando de onde eles são né você vê que a gente tem concurseiros Sedex do país todo porque esse é um concurso nacional eu achei super legal que o Rafa postou aqui que eu sempre posto nos meus stories quando eu vejo um caminhão dos correios vejo um carteiro passando eu já falo vejo sinais por aqui e olha só ele é de Saquarema Rio de Janeiro e ele viu sinais por lá também vamos ver o que olha aqui o caminho Sedex ele na praia maravilhosamente bem e vendo ali dois caminhões do Sedex dos correios né passando sem contar né também muita gente aqui estudando compartilhando seu cantinho de estudos olha só que legal compartilhando aí estudando como que funciona e já que eu tô mostrando aqui a comunidade quem não é ainda concurseiro Sedex quer ver como que é essa plataforma por dentro vocês querem ver como que funciona a mentoria comenta aqui no chat sim se tiver muito sim eu vou mostrar aqui pra vocês como que é por dentro da mentoria tudo que você tem acesso vídeo aulas olha que legal aqui que lindo que a Jaque fez a explicação dos porquês olha dá até pra vocês tirarem um print aí que ai não consigo aumentar mais estudando sobre os porquês isso é muito importante e cai muito em concursos os porquês vocês são olha vocês são de parabéns vocês estão muito dedicados assim e esse aqui pra quem não conhece é o Planner tá o Planner do Compenseiro Sedex que alguns alunos dos que entraram ali de primeiro na mentoria receberam em casa e temos spoiler temos spoiler vamos ver se vocês querem que eu mostre como que é a plataforma por dentro sim a Tereza quer o Wellington também legal legal então vou mostrar aqui pra vocês como que é a plataforma aqui por dentro tá vamos lá deixa eu mostrar deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês e já vamos finalizar a live e eu vou dar aquele recadinho no final que eu avisei lá no começo então segurem aí deixa eu compartilhar aqui a tela pra vocês aqui pronto essa daqui é a famosa mentoria da PRI concursos essa daqui é a mentoria PRI aprova Correios 2024 e todos os meus alunos que forem aprovados nesse concurso independente de onde você morar você vai receber em casa um troféu o troféu da aprovação que eu já me comprometi no lançamento da mentoria a entregar esse troféu eu quero entregar pra todos os estados do país no seu estado aí garanta que seja seu então você entrando na mentoria você tem o primeiro módulo começa aqui que tem algumas aulas introdutórias que é muito importante de você ver e você também logo em seguida você vai em aulas ao vivo nós temos aulas ao vivo a cada 15 dias tá e quem não consegue participar ao vivo fica gravado aqui nesse módulo então se você entrar aqui você vai ver que já tem eu gostei a aula a primeira a segunda e a terceira aula que já aconteceu e você entrando agora você tem acesso a essas aulas tá bom daí temos o módulo de português matemática e informática o que que tem nesse módulo Pri aulas tá então eu tenho aulas de vários assuntos olha aqui caí numa questãozinha aqui de crase então você tem aulas de teoria e aula resolvendo questões assim como essa que está na tela né aula A teoria aula B resolução de questões e quiz também pra você treinar na própria plataforma eu estou pelo computador por isso que eu tô mostrando aqui pra você mas você também consegue ter todo o mesmo acesso pelo celular então dá sim pra estudar pelo celular você vai baixar o aplicativo da Hotmart que é a maior plataforma de cursos online é a melhor eu trabalho com a melhor pra vocês e no aplicativo você vai ter acesso aos quizzes às aulas aos PDFs todos os documentos Pri e as outras disciplinas olha só elas vão entrar aqui nesse módulo de novas disciplinas pós-edital então que a gente tiver de novo também teremos material aqui pra você acessar estudar tudo o que você precisar estudar até a prova você vai ter aqui então você já tem PDF resumo caderno de questões pra baixar simulado ao vivo a gente vai ter o primeiro domingo agora tá que todo mundo entra no chat aqui comigo né e vai fazer a prova junto vai ter o tempo certinho como se fosse o dia da prova então olha só como que os concorreceros CEDEX eles vão chegar bem preparados no dia dessa prova dos Correios então faça parte você também pra não ficar pra trás e o planner o grupo na zap e tudo mais então aqui você tem acesso a todos os materiais vídeo aulas baixar os PDFs né e é legal que você vai ter gratuitamente agora esse simulado pra você já ver como que é a qualidade dos meus produtos tá e a organização você também já vai ter uma ideia dos outros documentos aí que você vai encontrar dentro da da plataforma da mentoria então o link pra acessar a mentoria tá aqui na descrição no primeiro comentário fixado também eu vou mandar o link também da mentoria aqui no chat pra vocês deixa eu colocar aqui pronto e daí vocês conseguem acessar e tirar mais informações aqui na descrição também tem o link do meu suporte tá então qualquer dúvida pode clicar lá conversar comigo na zap que eu tiro suas dúvidas a minha equipe tá ali pronta pra te responder muito obrigada a todos vocês que participaram dessa live a gente falou a respeito da banca escolhida né a banca IBFC que é a nova banca que vai realizar o concurso dos correios mais informações mais detalhes a gente infelizmente vai ter que aguardar o edital sair pra ter certeza de tudo né não vamos especular aí sem ter certeza mas já deu pra gente conversar bastante e vocês conhecerem pelo menos mais a banca ver qual que é as suas principais características os estudos entre no grupo pra receber gratuitamente o simulado que eu fiz pra vocês né de português matemática informática com questões atuais de 2024 da banca IBFC questões de nível médio assim como será cobrado no concurso dos correios tá bom deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal porque eu vou voltar com mais vídeos aqui pra vocês vídeos de aulas de notícias e em breve muito em breve vídeos também a respeito do edital que vai ser muito interessante a gente conhecer aí em todos os detalhes como que funciona até mais bons estudos pra vocês e aí e Legenda Adriana Zanotto